Fala galera! Novamente aqui no meu canal vou fazer outro react, hehehe Não sou o Happy Geek, mas eu estou de volta E hoje faremos react no canal AulaKaime É assim que se pronuncia esse nome? Não sei Sinta-se livre em um, dois, três, já Sinta-se livre Sinta-se livre Não escolha ficar por causa de mim Sinta-se livre Ainda dá tempo pra mudar Sinta-se livre Abre essa porta e saia daqui Sinta-se livre Sinta-se livre Eu sei que vou sofrer Mais linda e mais ver você Presa nessa prisão querendo sair Eu não aguento mais te ver assim Fingindo sorrisos pra me ver sorrir Querendo voar, mas presa em mim Yeah Olho nos seus olhos Não vejo vontade Quero você Mas vejo que é tarde Vejo que é tarde Vejo que é tarde Sinta-se livre Não escolha ficar por causa de mim Sinta-se livre Sinta-se livre É... 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 A segunda voz minha mesmo, fazendo algo diferente, aí colocava a menina e depois a parte do final. Então é isso aí, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal que é muito importante fazer isso, o link do vídeo vai estar na descrição, vai lá, confere e compartilha, que é muito importante fazer isso, porque é uma 2k. Valeu!